Começou polêmica? Live hoje? Começou nada, começou nada. Cês vão ver, cês vão ver só. Um dia eu vou... E aí, Dio, beleza? Um dia eu vou jogar uma polêmica, polêmiquíssima aqui. Cês não perdem por esperar. Cês acham que essas coisas são polêmicas? Eu falo de dublagem, de tradução, de não sei o que... Pô, um dia eu vou lançar uma polêmica aqui. Nem sei que polêmica eu vou lançar, mas eu vou pensar que não é uma polêmica bem polêmica. Mas ao mesmo tempo eu tenho preguiça de... Eu tenho preguiça, né, de... De briga. Tô cansada, muito rápido.